Galera, saiu aí o trailer aí da série do Anderson Silva, Anderson Spider Silva Vamos trazer aqui o trailer, vamos analisar aqui a parte marcial do negócio Se é uma série boa, se as técnicas foram boas, beleza? Então se liga aí Galera, de quebra primeiro, vou soltar o trailer aqui pra gente assistir juntos o trailer, tá ok? Obviamente, não pode botar o áudio original, senão a plataforma vai barrar Então eu vou botar um áudio por baixo ali, mas vamos prestar atenção nas imagens, beleza? Tá ocupada aí Tchau O que esse trailer nos mostra aqui? A primeiro momento, nos mostra que os produtores tiveram muito cuidado Não só pra contar fatos, pequenos fatos ali, alguns fatos aí da história do Anderson Silva Mas ao mesmo tempo eles tiveram cuidado com as cenas de luta Por quê? Porque veja bem, eu vou debater isso aqui com vocês, de certa forma tem uma polêmica Por que que por mais que muita gente não goste, por que até hoje em qualquer tipo de filme Seja filmes de espionagem, seja filmes de ação, seja filmes de super-heróis como tem aí a Marvel, a DC Por que até hoje as cenas de luta nos filmes são tão aguardadas? É simples, porque as cenas de luta só evoluem por causa do treinamento usado nelas Então por exemplo, no filme Mulher-Rei, que teve um orçamento de 50 milhões A Viola Davis, Prat e as outras Agogê, que estavam interpretando as Agogê no filme Para fazer aquelas técnicas, por mais que existem lutas africanas com técnicas Para elas se aproximarem daquelas técnicas, foram, treinaram Suajal, treinaram Pencaxilat, Kali Para se aproximar e um pouco até ali De alguma coisa dele que a gente pode ver, observar um pouco ali De, ali mais essas lutas assim Porque usam armas, ali tem uma pegada de chave Então são essas coisas assim, para dar uma combinada melhor Até um pouco até de Kung Fu, tá? Eu desisti, foram usados também Ok? Então o que eu estou querendo dizer Essa série tem tudo para ser fantástica Não só pela história, que é a história do Anderson Silva Que por mais que muita gente ficou decepcionada Com ele ter perdido o cinturão do UFC Ele até depois migrou para o boxe e tal Mas que já está anunciando, há pouco tempo anunciou Que vai se aposentar, onde ele começou? No Japão, tá? Que ele quer marcar a última luta da vida dele no Japão Ok? Só que assim Você tem que entender que quando a gente está falando De contar a história de um brasileiro Tá? Como foi o caso ali do E.D. Jofre E do próprio José Aldo A gente como brasileiro e artista marcial Espera que as cenas de luta sejam boas Então, por exemplo A da série do E.D. Jofre Que cenas maravilhosas de luta Porque o Daniel Oliveira Que fez o E.D. Jofre Treina Kravagá É um artista marcial Entendeu? E você tem que tomar muito cuidado Quando você vai fazer cenas de luta Se o cara não treina em nenhuma luta Tem que tomar muito cuidado com isso Porque senão fica muito teatral o combate Por isso que uma das coisas que o Bruce Lee sempre defendia É que artista marcial pode fazer cena de luta melhor Que qualquer ator Como um ator fará cenas de romance Ou cenas cômicas Ou seja, qualquer tipo de cena dramática Melhor que qualquer outra pessoa Ok? Por causa do tempo que ele tem de estudo Mas você não pode ignorar, por exemplo Um artista marcial fazendo uma cena de luta De um ator Porque por mais que o ator treine Ele não vai se aproximar Da capacidade que um artista marcial tem Por isso eu estou depositando a minha fé Nessa série Eu acho que essa série vai ser boa O instrutor Giovanni Concorda Também está curioso para ver Como é que vai ficar o desenrolar dessa série Tá? A gente vai Eu vou Nós vamos assistir Os episódios que forem lançando A gente vai assistir Tá? E vamos trazer aqui para vocês Um parecer Se a gente achou que vai Vai ser bom Se não vai ser bom Se o negócio vai Vai ter uma boa Desenvoltura ali Se as cenas de luta foram mal produzidas Tudo a gente vai ver Beleza? Até o primeiro momento Que eu vi um pouco no trailer Me pareceu É O mestre que o rapaz Que interpreta o Anderson Silva Seja brasileiro Me pareceu ali Que alguns atores ali Não são brasileiros Talvez eu esteja enganado Tá? Mas eu espero que não Tá? Espero que seja de todos os brasileiros Porque a gente precisa de coisas De arte marcial no Brasil Ok? Mas é isso aí galera Esse vídeo se mandou para você Deixa o seu like Se inscreve nesse canal E ativa o sininho Para não perder mais nenhum Como eu costumo dizer Tamo junto